Caros aposentados da Polícia Nacional de Cabo Verde, no dia 12 de novembro, próximo terá lugar na propriedade de Achada Colasso, pelas 10 horas. Um almoço de confraternização entre os associados no âmbito do Plano de Atividades de 2023. Lembra de disponibilizar a tempo o seu contributo de mil escudos por pessoa para reforçar o orçamento. Nesse dia, será o momento de ver e cumprimentar os antigos colegas de trabalho e partilhar as suas experiências com os colegas e amigos. Desejamos a todos uma boa estadia e desfrutem da piscina e do ambiente verde e fresco.